Música Alô Brasil, estamos de volta com Amigos do Teodoro e Sampaio Olha, pra você falar com a gente através do nosso e-mail, o Marcelo vai falar Amigos arroba teodoriosampaio.com.br Você pode mandar seu e-mail, manda sua crítica, manda sua sugestão, manda o seu alô Nós vamos estar aqui pra atender vocês, tá certo? Vai cair lá no nosso e-mail, a produção vai passar pra gente e nós vamos estar aqui falando pra vocês, tá certo? E eu tô com inveja do ser, cada camisa é muito bonita Ah, xadrezona Essa é, já a fabricação do Enio do Teodoro e Sampaio Xadrezona É, xadrezona E outra coisa, tem diversas cores, né? Olha, vocês poderão... Olha, as cores e estampas É, se tem tampa eu não sei Bom, essa dupla que a gente vai chamar agora pra cantar no programa é uma dupla muito boa Olha, canta a mão de viola Moda apaixonada É... Moda dançante Tudo quanto é trem Tudo quanto é trem Eles tem moda boa demais e essa que eles vão cantar, que é muitas boas, pode anunciar a dupla O André Andrade vem cantar aqui pra vocês no Amigos do Teodoro e Sampaio DVD De Goiás para o Brasil Acha a Goiá, caboclo Madrugada me pegou Sem rumo e sem direção Pelas ruas da cidade Mergulhando na paixão Mergulhando na paixão Fica em pedaços do meu coração Fica em pedaços do meu coração Com essa dor É só se eu ficar de fogo Não preocupar com a despesa Aumenta o som da TV Volta ao DVD E desce outra cerveja Madrugada me pegou Sem rumo e sem direção Pelas ruas da cidade Mergulhando na paixão Louco de saudade dela Vou tentando lhe encontrar Às vezes me pego chorando Bebendo cerveja e fumando Sentado na paixão Sentado na mesa de um bar Depois das brigas Só recordação Fica em pedaços do meu coração Haja cerveja Haja cerveja pra curar o tédio Que o tiragosto é a solidão Garçom Garçom repete por favor A canção me fala de amor Quero beber e chorar Pra desabafar Em meu peito essa dor É só se eu ficar de fogo Não preocupar com a despesa Aumenta o som da TV Volta ao DVD E desce outra cerveja Aumenta o som da TV Volta ao DVD E desce outra cerveja Programa amigos do Teodoro e Sampaio Rápido intervalo comercial Em nome da cerveja Crio A nossa cerveja Beba com moderação E também em nome de Nacional Expresso Drebor Borracha Tecnologia e Recapagem A gente volta já Não saia daí Música